Cabrito Boé número 22011 filho do bode 1903 que foi reservado grande campeão em 2019 e grande campeão nacional em 2020. Cabrito muito forte né? Cabrito não está gordo né? Observe mas está forte o Cabrito bem estruturado, cobertura muito boa, paleta muito boa, preenchida com testículo, testículo simétrico, com pernil, musculosidade no pernil, peito aberto, peito imponente, cabeça masculina né? Cabeça muito masculina, mostrando a sua masculinidade, pisa bem no solo